Hum, os travesseiros, né? Isso me deu uma ótima ideia. Igor, Gabriel, presta atenção. Eu vi tua mãe levando uns travesseiros, uns lençóis, lá pro quarto de trás da casa. Tá entendendo? Tá certo. Aí, o que é que vocês acham da gente fazer um quarto secreto aqui na sala? Ótima ideia. Bem que eu quero fazer um quarto secreto aqui na sala. Quer mesmo? Quero mesmo. Então, pronto. Presta atenção. Vou precisar da ajuda de vocês, certo? A gente vai fazer um quarto secreto mesmo. Oi, filho. Vai ser na frente ou vai ser atrás? Aqui. Nesse canto aqui, ó. Bem aqui assim. Certo? Agora, sua mãe não pode saber. Nós vamos pegar todos os materiais escondidos dela. Combinado, Gabriel? Combinadaço. Pois desliga esse teu tablet, esse teu iPad aí, certo? E vem cá, eu vou precisar da ajuda de vocês. Igor, ó. Pronto. Tô vendo. Show de bola. Na pausa. Ó. Vem cá. Igor, Igor, vem cá. Não faz uma atenção. Desce, filho. Desce. Não, não. Eu tenho que traçar o plano com vocês. Tenha calma. Ó. Ela passou lá pro quarto lá de trás. Certo? Então, bicho. Vamos falar. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem, Gabriel. Vem, 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 vem. Ela passou lá pro quarto lá de trás. Então, ó. Você vai atrás dos lençóis e o Gabriel vai atrás dos travesseiros. Viu? Cuida. Que eu vou... Não, eu quero mais. Precisa de mais pra gente deixar nosso quarto secreto bem confortável, né? Presta atenção. Eu vou atrás de algumas coisas pra gente levar pro nosso quarto secreto, hein? Que quarto secreto que se preza, né, gente? Tem que ter água. Tem que ter um lanchezinho pras crianças, porque quem tem fome são eles, né? Deixa eu ver aqui. A Gabriela já tá indo pegar algumas coisas. E eu vou aproveitar aqui. Biscoitinho, né? O que mais? Mais biscoito creme crack, que é muito bom. Deixa eu ver o que mais. Aqui, gente, ó. Aqui. Biscoito aqui. Certo. Olha o que eu achei, gente. Olha aqui. Não quer sair. O que já pegou os lençóis, já? Deixa eu botar pra filmar aqui, gente. Tudo ok. Deixa eu estragar pra mim ver. Dá pra mim ver aí, dá pra mim ver, né? Mas, Gabrielzinho... Não vá estragar o nosso. Vai ter meia venda soltando. Eita, meu amigo. Muita coisa. É um barulho mesmo. Suco. Caiu. Piu. O Gabriel caiu. Piu. Piu. Deixa eu filmar, deixa eu filmar. Ele não está com alguma brincadeira. Piu. Vai ajudar. Vai ajudar ele, vai ajudar. Vem cá, ele vem, vem cá. Ajuda ele ali, ajuda. Calma, Gabriel, calma. Rebora, 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 rebora. Piu. Eita. Caiu. Gabriel pegou o quarto, quase tudo gente, olha aqui minha situação aqui, tá bom Gabriel, tá bom, chega, chega, vem, vem filho, vem, gente do céu, Gabriel, ele quer pegar tudo, tá bom, tá bom, tá bom, vem, vem, Igor, ajuda aqui, Igor, agora, presta atenção, vou precisar de mais uma coisinha, certo? Eita gente, a bagunça aqui tá grande, será que a gente vai conseguir? Vai lá em cima e pega um ventilador, porque hoje tá quente, tá muito quente, cuida, todos travesseiros, todos travesseiros da casa, né? Igor, não deixa a tua mãe te ver, ok? Eu vou já fazer esse quarto segredo aqui, bem ligeirinho, porque eu sou bem rápido. Deixa eu botar aqui essa câmera pra filmar, bem aqui assim, deixa eu ver se dá pra ver, dá pra ver, ó gente, bem direitinho, ó, uuuh, pode ver? Pai, como é que a gente vai fazer esse quarto segredo? Calma, tá, calma, vem aqui assim atrás, ó, hum, deu tudo certo, não mexe na câmera, viu, Gabriel, viu, ó, assim, ó, deixa eu botar aqui, ó, assim, ó, e ainda vai ter um quarto, gente, quarto segredo, ó, faz não, não, não aí não, aqui, filho, ó, Igor, ó, quarto segredo, ó, um quarto aqui, ó, bem aqui assim, ó, dos brinquedos do Gabriel, bem aqui, ó, quarto, do brinquedo do Gabriel, não mexe na câmera, viu, agora, né, que difícil que a gente lavou aqui aí, porque tá muito quente, ó, pronto, tá mais aqui não, filho, aqui, né, pronto, ótimo, ui, deixa eu botar aqui, não, deixa aqui, aqui não faz, só alguém bater, né, gente, tá muito quente aqui no estado do Ceará, viu, então, quem precisa de venda é nós, vamos lá, Ceará não, vai perder Fortaleza, ligeirinho, ligeirinho, e segura aí, segura, 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 aí, ó, vamos lá, tá pra cá, tá torto, pai, tá não, filho, é desse jeito, né, é desse jeito, porque eu tô muito atarefado aqui, gente, enquanto isso, vocês vão deixando bastante like e se inscreve no canal Easy e Nildo Barroso, aqui, ó, tá aqui, ó, igual deu a linha, hein, filho, ó, a câmera tava longe, aí, só, ah, entendi agora, entendeu aí, filho, como é que é, as coisas, viu, vai fazendo o que eu tô falando, hein, pega lá a câmera agora, vai se filmar, aqui, aqui vai, ó, parte 2 do plano, ó, aqui é a entrada, ó, presta atenção, aqui é a entrada, aqui é a entrada, ó, ó, gente, aqui é a entrada, pai, olha, é, tem duas entradas, aqui, ó, duas entradas, eu gosto mais dessas, olha aqui, pai, olha, muito bem, filho, olha aqui o jeito que eu entro nessa entrada aqui, ó, eu preciso de ajuda, eu não posso nem falar contigo, Gabriel, viu, porque eu tô que fazer bem rápido, olha aí a entrada que eu entro aqui, ó, que legal, sim, aí aqui vai ser aonde a gente vai entrar, certo? Hum, bacana, viu certo? Eita, só não quebra a porta, só não quebra a porta, pai, tá certo, tá certo, tá certo, olha, olha, pessoal, aproveita e deixa bastante like nesse vídeo, porque eu sei que vocês adoram esses vídeos de quarto secreto, bem, né, pessoal, muito legal e muito divertido de gravar esses vídeos, e agora eu vou pra lá ou pra cá, porque eu não sei onde é pra mãe, tá, acho que ela tá aqui, ela tá no banheiro, ou ela tá aqui no meu quarto, vai aqui, né, não, tá aqui não, ou tá no último quarto? É, eu acho que ela tá ali no banheiro mesmo, viu? Pois é, pessoal, minha missão de achar a mamãe não deu certo, eu sou, então, vamos dar continuidade aqui ao nosso plano do quarto secreto, papai, eu não vi nem racha da mãe, eu não sei nem onde é que ela tá, então, pronto, ó, pressão, vocês dois agora vão pegar os lanches, vocês estão lá em cima da mesa aí, vão lá pegar, na hora, vem, Gabriel, vem, Gabriel, olha o tanto, deixa eu levar esse aqui, esse aqui, pronto, bora, aí, ó, não tá dando certo aqui, pessoal, tá ficando muito legal esse quarto secreto, viu? Aí, olha o tanto de espaço que tem aqui, aí deu ar-condicionado, portátil, ar-condicionado, pronto, papai, esses camisos já estão aqui, eu já posso entrar já? Não, calma, vai, Gabriel, entra, Gabriel, entra, Gabriel, entra, Gabriel, entra, eu vou entrar também, calma, calma, vai entrar agora, não. Pessoal, comentem aí, de 0 a 10, como tá o nosso quarto secreto, eu sei que eu tô muito suado, aí, ó, acho que eu tô pálido, acho que vai tá pálido. Gabriel, Gabriel, pega essas, pega essas comidas aqui, Gabriel, quebrou o biscoito todinho. E agora? Vou entrar, então, segura aqui a câmera. Cuidado pra não cair, papai. Cadê, 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 cadê? Cuida, olha aí, gente, o quarto secreto. Vou colocar agora o ventilador lá dentro. Não pode fechar aquela porta ali, tem duas entradas, ó. Você pode entrar por aqui, ó, na casa, ó. Gabrielzinho aí, ó. Olha aí, ó, o tanto de biscoito aqui, de coisa aqui, ó. Aí, pra tu, ó. Gabrielzinho, pra tu, ó. Olha o ventiladorzinho ali, ó. Aqui, o quarto secreto aqui, ó. Pera aqui, ó. Gente, ó. Deixa o vento. Ó, aqui, ó. Quarto secreto da gente. É assim, ó. Se você quiser acessar os brinquedos também, ó. Deixa eu colocar aqui. Só um instantinho, filho. Pronto. Fechou. Olha aí, ó. Massa. Agora, cadê a tua mãe? Vocês gostaram do quarto secreto, gente? Rapaz, essa dá pra dormir aqui. Olha aí, ó. Tranquila, né? Olha aqui como é que foi. Como é que foi? Dá pra dormir ainda não, Igor? Dá. Tranquilo, amor. Ó, vocês me demoram mais um pouco que eu vou dar esse vídeo. Ó, com ventilador, com tudo. Gente, o que é que vocês acharam do nosso quarto secreto na rua? Cadê ela? Cadê ela? Gabriel, volta pro quarto, volta pro quarto. Vamos todo mundo pro quarto, vamos todo mundo pro quarto. Vamos lá. Certo? Quando ela sentir falta da gente, ela pega e vai coisar, viu? Vai dar certo. Gente, ó. Vocês coloca aí nos comentários o que é que vocês estão achando desse quarto secreto, tá bom? Eu tô achando muito massa. Quando ela escutar, ela vai vir atrás da gente. Deixa eu entrar. Está aqui me cabe, gente. Vai. Vai, Gabriel, vai. Não, 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 filho. Tá bom. Eu vou desligar um pouquinho porque senão vai ficar com muito vento. É. Ótimo, tá ótimo. Pra ali, filho, ó. Pra cá, ó. Vai. Agora eu vou entrar no quarto secreto, né? Vamo lá. Vai ficar todo mundo aqui. Eu vou me deitar. Nossa, quarto secreto aqui é muito chique, gente. Eu só sei que coisa. Eu tô com fome. Deu uma fomezinha aqui, ó. Olha aqui. Vamos fazer uma amostração. Então, gente. É esponjinho. Oi. Ahn? Olha só. Biscoito. O que foi? O que foi? O que foi, filho? O que, filho? O que foi, Gabriel? O que foi, Gabriel? Ei, eu ia pra lá. O que é aqui? Ei. O que foi? Isso aqui. O que é isso aqui? Ei. Ai. Corre, gente. Corre, gente. Corre. Pegou o Gabriel. Pegou o Gabriel. Corre, Gabriel. Corre, 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 passa, fecha a porta. Peraí. Que isso aí? Que isso aí? Uma unha pintada. Uma unha pintada. Essa roupa eu tô conhecendo. A tua mãe. Meu Deus do céu, a tua mãe assustou a gente. Você não pode ter uma segreda e não me chamam, né? Aí, Zé. Aí, eu vi tudo lá de cima, né? Que eu sou muito espertinha, vou te dar pra vocês. Não pelas câmeras, foi? Sim. Aí. Vocês desligaram, mas eu acho estranho. É sério, gente. Olha o meu cabelo. Olha o que não me ficou aqui, ó. Ficou assim, arrupiada, arrupiada assim, ó. E o cabelo em pé, não foi? E o Gabriel. O Gabriel. O Gabriel se assustou muito, não foi, Gabriel? Sim. O Gabriel assim, olha que eu ia lá saber o que era, filha. Eu pensava que o Gabriel tava meio canto. Parabéns pelo outro lado. Meu coração tá assim, ó. Tem que sair pela boca. Eu tô aqui, suadinho. O Gabriel caí, né? Não tava e caí, né? Consegui, não. Foi isso, né? Consegui, não. Então, ó. Diante disso tudo, você não vai ser mais convidado pro nosso quarto secreto, né? Ih, fora. Vai sim. Vai sim. Vai sim. Ih, vai sim. Coloca nos comentários. Eu mereço ou não mereço? É, vai. Vê. Dá nota do quarto secreto. Tem até quarto dentro do... Tem o quarto dos brinquedos, viu? Dá nota 10 desse quarto secreto. Gostou aí? Amei, viu? Arrasou. Top, né? Olha aí, ó. Essa baixeira, tô vendo aí, filho. Gostou? Amei. Olha aqui a parte de entrada. Tem brinquedos. Tem tudo nesse quarto secreto. Cadê o Igor? Tá ali, dá tchau aqui, Igor. Eita, foguinha. Tem até comida também. Pois pô, depois vamos merendar agora, certo? Sim, bem, Gabriel. E, gente, isso foi mais um vídeo. Não era desse jeito que eu pensava, Izinha. Acabou nos trolando, viu? Mas ficou massa. Olha a folha do mundo. E façam em casa também. Coloca nos comentários se vocês já fizeram um quarto secreto na casa de vocês. Deixa o like, se inscreve aqui no canal. E até o próximo vídeo. Valeu, gente. Tchau. E até amanhã. Tchau.